E o Fundo Plural está de volta hoje destacando um serviço gratuito da Faculdade de Direito para atender estrangeiros em situação irregular ou de risco. Gabriela, você falou há pouco que os estudantes participaram de um treinamento em Brasília. Fala pra gente um pouquinho o que isso agregou ao trabalho de vocês nesse projeto. Sim, com certeza. Em Brasília nós tivemos contato diretamente com o Ministério da Justiça e dentro do Ministério da Justiça há o Departamento de Estrangeiros. E dentro do Departamento de Estrangeiros há quatro divisões, sendo que a divisão de permanência, de naturalização, de refugiados e a divisão de medidas compulsórias. São todas essas possibilidades que dentro do Brasil nós temos para ajudar e auxiliar os estrangeiros que estão aqui dentro. Medida compulsória trabalha um pouquinho com essa questão de extradição, de deportação. Porém, nos nossos casos em atendimento até o momento, nós ainda não pegamos nenhum específico de medidas compulsórias. Já a questão de permanência é quando o estrangeiro tem o intuito de se fixar aqui no Brasil, de domiciliar, etc. Então, geralmente são casos de casamento, de reunião familiar, união estável. São os casos mais comuns que nós temos. Então, são os clientes que nos procuram porque eles querem um visto permanente no Brasil por motivos de casamento ou união estável. Então, temos também o caso de naturalização, é quando o estrangeiro vai se naturalizar brasileiro, ele será brasileiro. Então, ele se tornará um cidadão do nosso país. Um dado interessante que nós tivemos contato é que quando o estrangeiro decide se naturalizar, ele tem que renunciar à sua cidadania de origem. Então, só que depende também de cada país. E se o país do qual ele veio também define nesses termos ou não, então, cada país define de uma forma diferente. Nesse processo de naturalização, nós tivemos dois casos. Nós tivemos dois casos de naturalização. Inclusive, foi por um acordo em que o Brasil tem com países de língua portuguesa. Então, os países que têm língua portuguesa, o pessoal que vem de lá pode se naturalizar brasileiro. E também nós temos a questão dos refugiados. O refúgio, ele é uma situação bem específica, porque deve haver uma perseguição com o estrangeiro, alguma perseguição política, religiosa, sexual. Então, depende muito da situação no caso concreto. O refúgio, você pode pedir o protocolo, inclusive, aqui dentro do Brasil. No caso dos haitianos, que o Tiago chegou a comentar com vocês, eles se enquadram, na maioria dos casos, em visto humanitário. Que é um quesito específico que o Brasil fez para os haitianos, em vista da demanda grande que nós tivemos da entrada deles. Inclusive, a maioria deles entra pelo Acre e entram de forma irregular e tentam a sua regularização aqui no Brasil. Só que é importante ressaltar que essa parte de regularização, ela é mais adequada, idônea, quando se inicia no exterior. Então, quando o estrangeiro quer vir para o Brasil, primeiramente ele deve entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores, que é o órgão competente para viabilizar os vistos para o Brasil. Então, nós temos vistos de turista, de diversos tipos, vistos de trabalho. Então, esses vistos, na maioria dos casos, eles são pegos no exterior. E aqui nós podemos apenas modificar o status jurídico desse visto. Por exemplo, se um estrangeiro, ele entra com o visto de turista, aqui nós podemos modificar esse visto para um visto permanente. Então, é complicado quando uma pessoa, ele já entra em situação irregular para nós conseguirmos modificar. Mas é claro que o nosso projeto também visa viabilizar esses casos, de qualquer modo. Professor, então, resumindo, os casos mais comuns atendidos pelo projeto? Normalmente, união familiar. Pessoas que se casaram com algum brasileiro ou brasileira ou vivem em união estável. São, normalmente, os casos mais comuns. E o que é interessante é que esse vínculo se dá pelas formas mais inusitadas. Teve um caso que até foi veiculado na imprensa local e que nós atendemos. Foi o primeiro caso que a gente resolveu, de fato, que a pessoa já tenha o visto, conseguiu já ouvir isso permanente via nossa assessoria, que as pessoas conheceram por um blog de internet comentando jogos da Copa do Mundo e começaram depois a conversar de forma privada e se conheceram e até se casarem. No caso, desculpa, vivem em união estável, até firmarem união estável aqui no Brasil. Então, a grande maioria dos casos é por união familiar. Mas é claro que depois que as pessoas estabelecem esse vínculo, aí surge a necessidade de trabalho. E isso motiva procurar o serviço de regularização para poder terem um visto permanente e depois poderem ter documentação como carteira de trabalho e identidade de estrangeiro para poder se fixar aqui no Brasil de forma mais tranquila. Professor, esse trabalho é desenvolvido com a ajuda da Polícia Federal? A Polícia Federal também intermedia alguma ação junto a vocês, o próprio Ministério da Justiça? No caso, a gente faz essa assessoria, principalmente na parte de qual que é o melhor caminho, documentação, depois toda a tramitação se dá junto à Polícia Federal. E é um trabalho interdisciplinar também, porque conta com alunos de direito e também relações internacionais. É isso, né? Sim. A gente tenta dar essa assessoria interdisciplinar até para ter vários enfoques, né? Talvez os estagiários da RI dão um enfoque mais político e social e os do direito acabam dando um enfoque mais jurídico. Gabriela, desses casos atendidos que chegam até o escritório, né? Assessoria jurídica. Qual que é o índice de que vai dar certo? De tantos que chegaram, tantos deram certo. Você tem algum levantamento com relação a isso? Ainda não. Mas os casos, em regra, eles com certeza têm a possibilidade de dar certo. Então, o estrangeiro, ele chega até nós, nós identificamos o caso, como o Tiago havia mencionado, nós o encaminhamos. E a partir disso, se a documentação está completa, tem todos os pré-requisitos, a chance de dar certo é extremamente grande. Então, são casos excepcionais em que, por exemplo, um dos nossos clientes, ele não tinha certidão de nascimento. Então, com esse requisito, que ele é importante para a documentação exigida, esse caso exige um pouco mais de nós, porque nós temos que tentar encontrar algum familiar dele no país de origem, para que ele possa nos enviar a certidão de nascimento. Só que é realmente uma situação complicada quando os documentos não estão completos. Mas, desde que eles estejam e desde que os pré-requisitos sejam atendidos, os casos são completamente acessíveis e verificáveis no caso concreto. Professor Tiago, tem um balanço de quantas pessoas já foram atendidas desde a criação? A demanda é crescente, mas tampouco é uma demanda muito grande. Hoje nós temos oito casos em andamento, o que eu imagino que é um número razoável, porque a gente faz só um atendimento por semana, atende só às quartas-feiras à tarde. Então, nós temos oito casos em andamento. Tem pessoas de outros municípios da região que vêm até aqui para serem atendidas? Sim, temos um caso de outro município de patrocínio. E até porque a necessidade é até de divulgar mais o trabalho, né, professor? Para que as pessoas tenham conhecimento, né? Agora que a gente está divulgando com o folder, através da mídia local, aí com isso tudo o fluxo tende a aumentar. A gente vai então para um rápido intervalo e o UF, no plural, volta daqui a pouquinho.